Como vocês sabem, os malditos dos filisteus continuam ao derredor de nossas cidades. Precisamos derrotar o máximo de homens possível, até enfraquecer o seu exército e aniquilar de vez essa ameaça a Israel. E hoje, quem vai comandar essa missão em Keilah será você, Davi. Abner, Shimeia, Benaia, Amasa e Sama vão com você, Davi. A partir de agora, eles fazem parte da sua tropa. Pai, eu posso ir com Davi? Não precisa, Jonatas. Pai, não custa eu ir com eles? Se aproxime. Eu já disse que não. Você é o filho do rei. Precisa estar ao meu lado, aprendendo a ser o futuro rei de Israel e não ao lado de Davi. Preparado? Preparado? Soldados! Sejam fortes e corajosos. E varram com a guarnição dos filisteus da cidade de Keilah. Dispeçados! Dispeçados! Deixa eu ir! Dispeçados! E aí? E aí? É aí?